Já era hora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era hora. Link na descrição. Agora você começa. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Boa, garoto. Vamos começar ativando a carta de card. Muda não, é terra e ignister. Terra e ignister. Um parque de diversões para os ignisters. Continuando aqui, eu ativo mineração cinete, que eu vou descartar um card da mão para adicionar um monstro ciberça de nível 4 ou menos do deck para a mão. Aqui, meu cibercinho cron. Eu vou adicionar o... Beleza. Vou fazer o seguinte. Faço a invocação do picarignister. Picarignister. Quando invocar normal ou especial, eu posso adicionar uma magia ou armadilha AI. Tá bom. Vou adicionar o renascimento AI. Mãozinha. Mãos que... Obrigada. Utilizo o monstro ciberça, no 4 ou menos. Faço... 21 linguribão. Beleza. Pelo efeito da carta, eu faço a invocação de outro atributo. Por de forma especial, né? É. Tá bom. Qual foi o primeiro atributo? Por enquanto, nenhum. Ah, tá. Sem invocação normal. Vou fazer a invocação de um atributo fogo. Vai. Então, fogo eu já não posso mais. Beleza? Pelo efeito dela, né? Pelo efeito dela. Tá. Invocado. Efeito do ATT quando invocado, eu posso adicionar um monstro Ignister de nível 4 ou menos do deck pra mão. Beleza. Hiari Ignister. Por controlar um monstro Ignister, a Hiari entra por invocação especial. Ok? Utilizo três monstros com nomes diferentes. E faço a invocação do meu cavaleiro templário, Dark Knight Ignister. Ok? Mais uma vez, pelo efeito da magia de campo, eu estou fazendo a invocação do agora atributo trevas. Beleza. Ativar um negócio aqui. Ok. O Dorian Ignister. Eu vou ativar o efeito dele. Quando ele é normal e especial, eu posso escolher um dos monstros Ignister no cemitério e adicionar pra mão. Vou dar alvo aqui na... Vou dar alvo aqui na... De água. Vou utilizar ele e fazer a invocação do Dark Infante Ignister. Vou ativar o efeito do Templário, corrente 1. E, por sequência, vai ativar o efeito do Infante. Uhum. Quando um monstro de 2 e 300 de ataque original ativar o seu efeito, eu posso fazer com que, por efeito rápido, mover esse card pra uma zona que ele aponta. Uhum. Beleza. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu utilizo esses dois monstros aqui, de nível 4. E faço o Dragão Leve. Uhum. Ignister. Certo. Vou utilizar esses dois monstros aqui. Faço o Flash Mage. Ativo o efeito dele, de invocar um C-Verso com seus efeitos negados. Agora, vou utilizar o monstro de Trevas, o monstro de Água e o monstro de Fogo. Certo. Link 6. Chegada! Chegada, Ignister. Ele está com 3 mil, porque eu utilizei 3 monstros pra sua invocação. Certo. Deixa eu ver os efeitos desse camarada aí, que não sei, não deve fazer pouca coisa não, né? Você só pode controlar um, ataque de novas cards se torna mil vezes o mesmo que a gente faz invocação, é afetado por outros efeitos de card. Uma vez por turno, você pode escolher um outro monstro no campo desse outro. Isso só aconteceu, ó, aqui uma ficha. Vamos lá pra colhar ponto, tá? Tá com certeza. Caramba, deixa eu só ressaltar aqui, não é afetado por outros efeitos. Não é afetado por outros efeitos. Então tá bom. Tá bom. Beleza? Obrigado, amigo. Você é um amigo. E é o ataque original dele. Não pode ser alterado. Ok, amigo. Você... E agora eu passo. Então, comprei. Interessante. Interessante. Deixa eu ver os truques que eu vou utilizar aqui contra esse camaradinha aí. Tá, vamos jogar. Vamos jogar. Invocação normal do Oráculo da Arpia. Então, se esse card for invocado com invocação normal e especial, eu posso adicionar uma magia ou armadilha do meu cemitério na mão, que nem especificamente o monstro já apiando seu texto durante a fase final. Tá. Agora eu vou ativar o Ninho. Posso dar alvo numa bestalada que eu controlo e fazer uma invocação especial de um monstro bestalada do deck com o mesmo level e o atributo que eu aqui for oferecer. Efeito da nossa invocação, adicionar uma magia ou armadilha de equilíbrio de irmãs e lei de arpia no seu texto. Agora eu vou ativar e fazer a invocação de uma lei de arpia do meu deck. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, é um monte de difícil. Vou fazer uma invocação XYZ. Eu vou fazer a invocação especial do número 39. Ah, garoto. Vou fazer a invocação especial. Deixa eu jogar. Olha só. Veja-vu. Perfeito rápido, eu posso usar a matéria de discard e adicionar o dobronado do meu deck pra mãe. Depois vou colocar a invocação especial XYZ, eu transfiro as matérias e ele tem o seu ataque dobrado. Olha, seria tão bom a efetiveira que ele ia ficar com zero de ataque. Seria, 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 mas você não me dá a alternativa, cara. Na questão de tempo eu já calculei todas as possibilidades e pelo que eu tô vendo essa é uma alternativa que me resta. Então, depois que eu adicionei, eu faço a invocação especial do meu, não, o XYZ. Esse é o dublê, esse é o verdadeiro. Ele tá com 5 mil. Se eu defesa do dublê, ele tá com 5 mil. Ok. Beleza? Eu vou entrar na fase de batalha. Com o número 39, eu tô declarando ataque no dragão leve. Ai, papai! E vou ativar o efeito dele, que eu posso, quando o monstro declarar um ataque, eu posso desassociar o ativo da minha mão, na magia rápida ou dobro nada. Quando o ataque de monstro for negado, escolher esse monstro, ele pode realizar um segundo ataque durante sua fase de batalha. Se acontecer, seu ataque é dobrado. Apenas durante a etapa de dano. Então, ele sai de 5 pra 10. De 5 pra 10 na etapa de dano? Isso. Bacana. Na declaração do ataque, que eu não vou tomar essa porrada, eu tô ativando o efeito do Atiti, que no começo da etapa de dano, quando um cybersho batalhar, eu posso banir esse card do cemitério e destruir esse monstro que eu controlo. Beleza? Então, como meu alvo não tá mais, tô declarando ataque na chegada de Gnister com 10. Com 10? Com 10. Ah, garoto, mas eu esperava por isso. Que eu vou tomar esse dano, mas... Se o meu monstro seria destruído por batalha no meu cemitério urbano, aqui, o meu synchron. Tá. Então... Tomei 7 mil de dano. Ah! Segurou, hein? Beleza. Fase principal 2. Eu vou... Deixa eu ver isso aqui. Tá. Eu tô encerrando. Eu rouro. Então ele voltou a ter 5 mil. Uhum. Bom, ele voltou a ter 5 mil, mas não por muito tempo. Tô ativando o efeito da chegada. Tô dando o alvo no seu monstro pra destruir e criar uma ficha! A ficha Gnister. Uh, peraí. Eu tirei o fio de centro. Beleza? Criado essa ficha Gnister. Eu estou... Ativando o renascimento. Thay. Do alvo em um monstro... É... Ciberso. Gnister. Invocar por invocação especial. Além disso, você não pode invocar monstro por invocação especial pelo resto deste turno. Depois que esse card resolver. Exceto o monstro Ciberso. Vou dar alvo. O dragão de luz. Dragão de luz. Leve. Dragão de luz. Leve. Meu dragão de luz. Leve. Ai. Tô... Fazendo o seguinte. Quero boa na minha. Agora... Eu vou fazer a invocação normal. Do Doyon. Na invocação normal especial eu posso adicionar um card de monstro no cemitério e adicionar pra mim. Vou dar alvo novamente no meu templário. Uhum. Vou botar esse material de Link. Tô fazendo a invocação especial delas por controlar um Ignister. Uhum. Tô utilizando esses três monstros aqui. E fazendo o Transcoach Talker. Efeito do Doyon no cemitério. Se ele for enviado por... Como matéria Link. Eu posso dar alguma armadilha no cemitério e adicionar pra mão. Isso aqui. Ativo o efeito do Transcoach. Invocar um Link 2 ao menos. Splash Mage. Efeito do Splash Mage. Invocar um Cberto com seus efeitos negados. E aí. Faço o monstro Ignister Link 3. Utilizando dois monstros ou mais Cberto. Faço a Fênix Ignister. Beleza? Faço de batalha. Com 3 mil da chegada eu tô atacando. 3 mil. Com a Fênix tô atacando com 2 e 800. Porque ele dá 500 pra quem ele aponta. Uhum. E com 2 e 300 eu tô atacando. Dragão de Luz. Segurou 10 mil. Eita mexiga. Eu pensei que você ia bater nele primeiro. Não, eu liguei nele. Que qualquer coisa ia ter ele depois. Uhum. Eita mexiga. Ou... Eita mexiga.